Aquela saída do Diniz, como é que foi, assim, o processo? E aquela declaração sua, né, que você se manifesta, o Fluminense, pra todo mundo lembrar, né, o Fluminense não ganhava, não ganhava, e aquela crítica sempre em cima do Diniz, como, não vai acontecer nada, o Diniz... É, o time joga, tem posse de bola e nada acontece, né. E o Doutor Sol se manifestou, você tinha acabado de entrar, né. É. Aquilo fosse... Eu já contei, né, também, mas vamos lá. O Diniz, na entrevista coletiva, depois da eleição, falou o Mário, falei eu, mais pelo futebol, na época, e me perguntou, o senhor vai dar tempo pro Diniz? Eu disse, claro, o tempo todo, nós éramos o décimo sexto. E o Fluminense, aquela história de jogar bonito, 85 chances, não fazia gol, e chegamos ao décimo oitavo. E eu confesso que eu sempre tive um trauma com a história do rebaixamento, porque eu acompanhei o... a ida do Fluminense pra Série B, pra Série C, foi quando a gente começou o patrocínio, depois teve aquela história lá, não sei se foi verdade ou não, Eurico Miranda, veio o João Avelã, a gente passou... O Gama, né. A gente passou pra A, né, pra C, pra A. torcedores inimigos, aí ficam sempre brincando com isso. Pagam a Série B. É, com uma coisa dessa. E aí, o Fluminense em décimo oitavo, eu disse, meu Deus do céu, esse time vai cair, terminando o turno. E aí eu falei com o Mário, o Mário, o Diniz era muito amigo do Angione, né, amizade mesmo, normal, não tem nada de mais. E eu falei com o Mário, o Mário meio resistente e tal, aí um dia eu chamei o Mário, ele foi lá em casa, demora, que eles fazem muito isso, ele e o Peter, demora, não chega, quando chega, chega com aquela cara que parece que tá morrendo. E eu conversei e tal, ele acabou aceitando. E aí saiu o Diniz. Então, aí as pessoas criam isso, quer dizer, eu tava hoje discutindo com o Pedrinho, que ele é um cara que defende o Diniz e tal. E eu não sou contra o Diniz. O que eu tava colocando é que na realidade, por exemplo, o treinador vai criando história pro seu currículo. Algumas coisas são boas, outras são ruins. É normal. Mas no final também eles têm que ter conquistas, né? Ótimo. Treinador também que não tem conquista, é difícil. Aí você vê, o Diniz no Atlético Paranaense saiu de lá, o time tava na zona de rebaixamento. O Diniz sai do Fluminense, zona de rebaixamento. Pega o São Paulo, sai pro Mirassol, não chega a semifinalista do coisa, por causa do Mirassol. Sai das duas outras competições, nos mata-matas, não sei se foi quarta de final, saiu. Perde um título que tava na mão do São Paulo. Mostra um certo destempero emocional, que é um dos problemas dele, na minha opinião. Ele precisa corrigir isso. Teve aquele episódio do Tietchê. Perlinhos. Que ficou marcado. Entendeu? E aí o Diniz sai. Onde está o Diniz hoje? Uma puta marca, que é o Vasco. Mas o Vasco tá na Série B. Exato. Você tá entendendo? As pessoas vão construindo a história. Agora o Diniz é mal técnico? Não acho mal técnico. Agora. Criou aquele conceito de posse de bola, time toca, toca e não vai a lugar nenhum, que hoje muitos clubes no Brasil ainda repetem. Essa saída que eu fico apavorado, ah, porque ganha mais tempo, porque o adversário, não sei o quê, que sai tocando. Quantos gols nós já vimos com essas saídas de bola? Os goleiros saem jogando com o pé. Ah, agora o goleiro tem que ser contratado porque joga com o pé. Tá bom, é modernidade. Mas quantos gols saem disso? Tem que ser bom fazendo. Entendeu? Sim, mas o goleiro, teoricamente, se ele fosse bom, não era goleiro, né? Com o pé. Ele ia ser atacante, né? Mas, enfim. Ontem eu vi um jogo aí, não sei, ah, um goleiro que vai ser escolhido, ah, da seleção. É o Ederson que ganhou. Na seleção, é quem sai melhor com o pé. Pronto, não é o cara pegar a bola, não. Quem sai melhor com o pé. Entendeu? Então, são umas coisas que criam e ficam no imaginário de todo mundo. Agora é assim. E eu acho que por aí o Diniz caminhou e foi. E foi. Não foi feliz. Mas eu acho que ele tem tudo para ser um belo técnico. E isso eu falei na saída dele, que ele foi mal educado comigo. Só isso. Quando ele deu a coletiva, eu deixo um abraço para os meus amigos aqui, para que eles são meus amigos. Como se fosse Mário Angione, eu fosse inimigo dele. Não fui. Talvez até eu fosse o mais amigo dele. Porque ele precisa corrigir algumas coisas para ser um técnico, se tornar um técnico de ponta. Que, na minha opinião, ainda não é, mas isso é normal. As pessoas não precisam ficar ofendidas por isso. O médico não nasce, não sai da residência sendo o melhor médico. Ele tem que construir cursos, especialização para se tornar. No futebol, parece que você não pode tocar nada disso. Eu fui também... Aconteceu uma vez que nós perdemos um jogo para o Atlético Mineiro. Eu chamei todo mundo lá no CT e fiz uma chamada mais dura. Aí não gostaram. O Diniz estava presente. Não gosto. Então, o jogador, você não pode falar. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Uma vez eu fiz uma reunião histórica na minha cabeça que foi na sede da Unimed. Uma mesa enorme que tinha. Parecia a mesa do Papa de reunião. E o time estava indo mal. Aqueles momentos lá de física. Nós também tivemos um stack também, né? Meio complicado. E aí, chamei todo mundo. Aí o Carlos Alberto começou a se engraçar. Meu amigo hoje. Meu filho, presta atenção. Isso aqui é uma empresa, cara. Vocês têm que entender isso. Eu sou cobrado por resultado. Vocês querem o quê? Não querem ser cobrados? Vocês estão num outro momento da vida. Tem uma empresa que tem um patrocínio. que é uma situação diferente. Tipo, fala tanto futebol e empresa. Tem empresa quebra também. Não é isso? Então... Mal administrado. É, clube quebra. É, pode ter uma empresa mal administrada. Rua. Eu também. Mas não vou entrar nessa inédita. Eu até conversei. Isso deixa-se para um outro momento. Então, o que eu acho é isso, quer dizer, foi isso que aconteceu. O senhor chegou a citar que tem um motivo pelo qual o Mário tomou essa decisão de tirar você do comando do futebol, assim. Existe esse motivo? Algum fator? Na realidade, eu acho que o Mauro, o Mário, ele sempre foi uma... Todos nós temos o nosso nível de vaidade, né? Vaidade. Mas eu acho que ele extrapolou um pouquinho nessa questão de vaidade, né? Eu me lembro muito de um ano... Nós estávamos no patrocínio e o Mário foi vice de futebol, alguma coisa assim. E ele foi fotografado no lance com uma roupa de Superman. Como se ele tivesse esses poderes para tudo isso. E ele, na verdade, ele queria concentrar tudo na mão dele. Uma por só ele aparecer, né? É outra situação. Aí isso me chama a atenção. Isso é desagradável até. Eu já comentei outras vezes, se você falar, porque eu não tenho prova de coisa nenhuma. Mas alguns comportamentos me acharam estranho. Eu achei estranho. Um foi no caso da venda do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir para o Flamengo, queria ir para o Flamengo. O Mário ficou, assim, apoplético, vermelho. Eu digo, será que esse cara vai infartar? Ainda bem que eu sou médico, né? Ele infartar, não infartou, graças a Deus. E, na realidade, na última reunião do Pedro, foi num restaurante na barra, eu fui no dia anterior, estavam os empresários do Pedro, ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal. Iam discutir comissões, comissões, acredito, o contrato, nada de... Eu não fui, porque ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tem as minhas restrições, Fernando Simone. Eles estavam lá, junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. Três meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, fez a ponte, ele jogou um jogo no Fiorentina, que rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. E eu não pude, não fui, fui impedido por ele, e eu não sou dessas pessoas. Ah, eu vou, porque, não, o presidente do clube, na realidade, é a autoridade maior. Aconteceu isso. E a segunda foi do Evanilson. Eu também estava lá. O Fluminense perdeu lá os prazos em relação ao Evanilson. Ele foi no Eduardo Urã. Eduardo Urã é uma pessoa que eu conheço. No meu tempo de Unimed, ele negociou conosco. Lá o Mariano e alguns outros atletas. Um morro de amores por ele, mas também não posso ficar também falando nada muito diferente. O Eduardo Urã, então, o Mário disse assim, eu tenho que ir para o... Eu vou para lá para resolver essa situação do Evanilson. Renovar, sei lá o quê. Ele vai, neste momento, com o Marcelo Penha, diz, não precisa ir. No dia seguinte, o Evanilson estava no Porto. E agora, o Ministério Público de Portugal está investigando lá as histórias de comissionamento, que diz que parece que tem alguma coisa. O Urã se posicionou, dizendo que com ele está tudo certo, o Recife, blá, 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 e o Mário Fluminense não falou nada a respeito. Mas o jogador estava no Fluminense. Ele era do pirô do Tom Benz, o Fluminense perdeu, tinha lá tantos por cento, perdeu aquilo. Ele deu de bondade lá dez por cento de Fluminense, ou vinte, não sei, e dez de vitrine. E aconteceu isso e o Ministério Público está investigando. Então, me faz lembrar muito aquela história que, não sei, talvez ele não quisesse que eu estivesse presente, porque eu não compactuaria. Eu que tive 15 anos e lidei com empresários de Romário, de Deco, Conca, Fred, Fred veio na minha época, a primeira vez, que eu compactuaria com eventuais situações que não fossem corretas. Eu não iria aceitar. Não estou dizendo que não foram corretas, podem ter sido, peço a Deus que tenham sido, mas são situações estranhas. E a concentração também de jogadores do Eduardo Urã no Fluminense chama muita atenção. E se você dissesse quantos craques temos do Eduardo Urã? Sim, jogadores, você olha, a compra do Caio Paulista jogou um pouquinho melhor, já compraram Eduardo Urã. Então, essas coisas todas chamam muita atenção, na minha opinião, de forma desagradável. caras, caras, arah, Un, sai eh. o tanto. E aí, por que eu assistire!